O Conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional realizou a sua primeira reunião referente ao ano de 2023, tendo na agenda vários pontos em análise com destaque para as considerações sobre o relatório geral das atividades realizadas em 2022 e a programação referente ao ano de 2023. A análise da proposta do regulamento consular foi um dos pontos abordados na primeira reunião do Conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, referente ao ano em curso. Conforme a secretária de Estado, Miriam Vieira, a adoção de um regulamento consular é algo que já se faz sentir há muitos anos no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta primeira proposta do regulamento pretende, sobretudo, fazer a promoção da modernização dos serviços consulares, a implementação de um novo modelo de gestão consular que propõe também a adoção de medidas de reforço da simplificação da atividade administrativa nos postos consulares, assim como a desmaterialização de atos e procedimentos consulares, facilitando também contactos entre os nossos cidadãos cabo-verdeanos residentes na diáspora. O projeto de regulamento consular contempla disposições no tocante à criação, organização e funcionamento dos postos consulares, bem como a classificação e atribuições da rede consular, entre outras matérias que constam nesse regulamento consular que pretendem adotar no decurso do primeiro trimestre deste ano. Um outro ponto também da análise foi a criação e a instalação do Instituto Diplomático. Como sabem, o programa do governo para a legislatura vigente contempla a criação e a operacionalização do Instituto Diplomático. Para o feito, temos a necessidade de aprovação do decreto regulamentar do Instituto Diplomático, cujo projeto foi, portanto, apreciado no Conselho do Ministério. Em análise, estiveram também as diretrizes da Estratégia Nacional da Política Externa, que se encontra numa fase de finalização da elaboração da estratégia. Os pontos que foram objetos de análises no Conselho do Ministério têm a ver, conforme Miriam Vieira, sobretudo com instrumentos de gestão para uma diplomacia cada vez mais pragmática e assertiva, bem como ter diretrizes que permitam que essa diplomacia seja direcionada para os resultados e para o cumprimento dos objetivos fixados pelo governo.